Galera, paz e graça, aqui é o Cleirão de Deus Essa música é uma homenagem pra minha mãe querida do meu coração Mamãe, eu amo você Mamãe, eu te agradeço Por minha vida e meu viver Eu peço a Jesus Pra te proteger Senhor, é muito importante Na minha vida, no meu viver Se eu cheguei até aqui Foi graças a você Minha mãe, eu amo você Minha mãe, eu amo você O presente do Senhor Na minha vida e meu viver Mamãe querida, muito obrigado Mamãe querida, muito obrigado As palavras não podem dizer Como eu amo você Amo você Amo você Glória a Deus, aleluia Graças a meu Jesus Eu ainda tenho você Amo você Como é bom Amanhecer E saber Que a senhora está comigo Palavras não dizem Palavras não dizem Palavras não dizem Como é importante A sua vida Presente em meu viver Mamãe, amo você Amo você Glória a Deus por sua vida Na minha vida Amo você Amo você Amo você Amo você Eu